E por falar nisso, vamos ao vivo, direto para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde está o repórter Emerson Willian. Emerson Willian, estou vendo aí pelas imagens, movimentação intensa aí, né? Nesse dia tão especial. Bom dia! Olá, muito bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia para você também que acompanha o TVC agora. Agora, exatamente, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, como pode ver aqui nas imagens, está lotada de fiéis que vieram aqui pedir, orar e agradecer pela santa, né? Nós estamos aqui vendo a concentração de fiéis que está bem intensa. Vou tentar falar aqui com algum fiel que veio orar hoje, pedir para Nossa Senhora Aparecida. Olá, tudo bom? Você poderia dar uma palavrinha para a gente para falar a respeito da missa hoje, desse dia tão especial que é o dia de Nossa Senhora Aparecida? Como que é seu nome, fazendo o favor? Jandersi. Jandersi, você veio hoje aqui orar, pedir e agradecer por Nossa Senhora Aparecida, certo? Homenagear ela nesse dia especial. Sim, hoje eu vim buscar uma benção, né? Porque eu fiz uma cirurgia de catarata e vim pedir hoje uma benção para que dê tudo certo, né? Até estou de óculos escuros, porque eu não posso com a poeira, né? E deu uma inflamação, né? E hoje eu falei, vou lá pedir uma benção para Nossa Senhora para abençoar minha cirurgia. Certo, e Nossa Senhora Aparecida é conhecida por interceder pelos milagres, né? Através de seu filho Jesus Cristo. E foi isso que você veio fazer aqui na igreja hoje? Sim, com certeza. Eu sempre venho na procissão, mas como hoje eu não posso vir na procissão, vir na missa da manhã. Certo, muito obrigado pelas informações, muito obrigado, boa missa para você também. E é isso, a programação começou hoje às seis da manhã já aqui em Três Agoas, né? Acabou de encerrar uma missa aqui agora, a missa que se iniciou às dez horas e foi celebrada pelo padre Maurício. Mas a programação, ela se estende até o final da tarde. Às quatro horas, nós temos uma missa com o padre Orlando, que vem lá de Mirandópolis, exatamente para receber os fiéis aqui em Três Agoas e dar continuidade às celebrações do dia de Nossa Senhora Aparecida. E às seis horas da tarde, o bispo, na verdade, da diocese aqui de Três Agoas, Dom Luiz Knappi, vai encerrar esse dia, né? Com uma outra missa e uma procissão de fé, que deve receber mais centenas de fiéis aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Depois da procissão, nós teremos uma quermesse, uma deliciosa quermesse, que deve contar com bastante música e um delicioso parcel que me contaram aqui, Isael, que é o melhor de Três Agoas e eu acredito que é mesmo, viu? Agora mesmo aqui, a missa se encerrou e a concentração de fiéis, como a gente pode ver, é bem extensa. Vou pedir para o meu cinegrafista mostrar a quantidade de fiéis que temos aqui. E hoje também, como é celebrado o Dia das Crianças, a paróquia organizou um kitutes, né? Para as crianças, temos pipoca, pipoca salgada, pipoca doce, picolés, algodão doce. Crianças e adultos estão se divertindo aqui nesse dia. É um dia muito especial para celebrar a história dessa mulher, que é uma das maiores representantes da fé católica no Brasil. E ela tem uma ligação histórica com o país. São mais de 300 anos que a imagem dela foi descoberta no Rio Paraíba do Sul, onde se localiza a cidade de Aparecida atualmente. Eu volto com vocês aos estúdios. E aí